Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos colocar de pé, já abre comigo Isaías, capítulo 9, diz assim a palavra, mas a terra que foi angustiada não será entrenebrecida, ele revilheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Nafitá, mas os últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia e os gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante Ti, como se alegram na ceifa e como exultam quanto se repartem os despojos. Porque Tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o centro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que perejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pastos, de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o dono de Davi e no seu reino para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Amém. Vamos estar orando. Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, mais ou menos queremos te agradecer, que Deus está na sua casa, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui hoje, Pai. O Senhor sabe, Pai, porque cada um está necessitando e passando. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um, meu Deus, que chegou aqui hoje, Pai. Derramar o teu poder, Pai. Derramar o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa operar os teus hombros. Pai, que o Senhor possa operar as tuas maravilhas, Jesus Cristo, Pai. Meu Pai, derrama, Pai, o fogo do Espírito Santo, Jesus. Faça a presença, Jesus. Faça a presença, Pai. Faça a presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.